Oi pessoal do 100% Motor, hoje é só mostrar rapidamente um problema que muitas oficinas, às vezes até na vontade de resolver o problema do cliente, que no fundo, infelizmente o problema é do cliente, é uma situação comum que acontece principalmente com os carros importados hoje, esse motor é de um Jeep Cherokee, Grand Cherokee, é um 3.0 V6 diesel, turbo diesel, o carro quebrou o motor, assim, não dá para explicar porque ele veio para mim já com uma recuperação, ele quebrou o motor, fundiu a parte de baixo, bronzinho, fundiu, vira brequim, ele estava em outra cidade e mandou arrumar o motor e os caras tentaram recuperar, até certo ponto eu acho até louvável o cara fazer uma tentativa, mas a execução não foi bem feita, o vira brequim que desgastou, ele foi enchido de solda e retificado para manter a medida estanda e o bloco, pelo estado que está aqui, provavelmente as bronzinas viraram e comeram o bloco, o alojamento da bronzina, aí fizeram um serviço de insertar uma cinta de metal na capa e mandrilhar o bloco, o problema é que a medida não foi correta e a folga de óleo ficou errada, o motor fundiu de novo no mesmo lugar, aí entra a primeira situação, vamos dizer assim, motor desses carros, eles são produzidos hoje de uma forma muito restrita, ele não tem muita margem, como você pensa nos carros muito antigos, você pensa no motor de um caminhão diesel antigo, uma caminhonete antiga, você tem algumas peças superdimensionadas, hoje não tem mais isso, eles já são feitos quase todos na medida para suportar o que ele tem que suportar, e aí a manutenção, o óleo correto, a troca de óleo, isso tem que ser tudo muito bem feito, porque a possibilidade de quebra acaba sendo um pouco maior, aí entra o maior problema que são desses carros importados no mercado, por exemplo, nessa situação aqui, eu não tenho mais solução, eu não consigo refazer o serviço de recuperação, porque já passou da medida, não tem como aproveitar esse bloco, e o virabrequim também não tem que comprar, o concessionário não fornece, o virabrequim eles fornecem, mas o bloco não é vendido, e eles vendem o motor parcial, eles te dão essa opção, só que o preço é proibitivo, o carro em questão que tinha esse motor, é um carro 2015, que até não tem muita quilometragem, não deveria nem quebrar com essa quilometragem, mas enfim, é um carro que segundo o dono, ele vale em torno de 150, 60 mil reais, e o concessionário vende o motor parcial, por volta de 80 mil reais, e aí ainda tem que gastar com algumas peças e com mão de obra, porque tem que transferir muitos componentes que estão nesse motor, para o novo motor, então pode fechar uma conta aí, de 90, talvez acima de 90 mil reais, então imagina a situação, você é proprietário de um automóvel relativamente novo, que é 2015, com 5 anos de uso, o motor quebra, e você tem um prejuízo de 90 mil reais, ou mais de 90 mil, num carro que vale 160, quer dizer, você joga fora mais de um carro popular, para poder arrumar o carro, e aí você não tem solução, porque, como é que você vai vender esse carro para alguém, com motor quebrado, o carro não anda, ninguém quer, se você for arrumar o motor, dá quase o preço do carro, e aí acaba ficando uma situação delicada, mas infelizmente é uma coisa que acontece, eu estou mostrando porque agora calhou de ter esse motor aqui, mas é relativamente comum aparecer esses casos na oficina, existem alguns motores que a gente conseguiu fazer uma recuperação boa, assim, de uma forma técnica que funcionou, que a gente sabia que ia funcionar, e recuperamos. Agora, nossa situação começa daqui, talvez, se a gente tivesse pensado num método diferente para recuperar, na primeira quebra, se a gente tivesse conseguido recuperar o motor e por ele para andar, agora, do jeito que está feito aqui agora, não tem mais condição. Então, é só para o pessoal de oficina ficar esperto, porque às vezes você tenta ajudar o cliente, diferente, e até é louvável, às vezes você tem um cliente antigo de oficina e o motor dele quebrou, um prejuízo desse tamanho ninguém espera, e fazer o possível para recuperar o motor, só que em muitos casos não é possível, e aí você se esforça e faz um trabalho como fizeram nesse bloco, um trabalho enorme para recuperar, tem um custo isso, e o cliente paga e pouco tempo depois quebra, você tem que dar garantia disso que você fez, quer dizer, então acaba ficando um prejuízo para a oficina, então na situação dessa o melhor é, infelizmente, fazer a troca do motor. É isso aí, galera. E aí